Olá, meu nome é Ana Paula e eu estou colaborando com o Grupo Espírita Paz na divulgação da obra Fonte Viva, ditada pelo Espírito Hermano, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje vamos fazer a leitura do capítulo 24, intitulado Pelas Obras. A passagem evangélica é de Paulo, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses. Está no capítulo 5, versículo 13, que diz Comenta Emmanuel Esta passagem de Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos exposem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre, nossas interpretações são as melhores, nossos gostos os mais nobres e nossas diretrizes, as mais elogiáveis. Daí procede o impositivo da desintegração da concha do nosso egoísmo, para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva com que se liguem ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Se amamos alguém, não só pela beleza física, é provável encontraremos amanhã o objeto de nossa afeição a caminho do montor. Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível esteja ele em aflitiva mudez, dentro em breve. Se nos consagramos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outros nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Busquemos as criaturas acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos. porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com ele na melhoria da vida dentro e fora de nós. Emanos nos chama a atenção para a maneira como vemos as criaturas. Temos o hábito, na maioria das vezes, de vermos somente a condição social da pessoa. Mas o apóstolo Paulo disse que terá mais estima e amor pela obra, ou seja, pela obra no bem, pela prática dos ensinamentos de Jesus. É isso que terá maior estima e não as conquistas materiais, o estado social, a crença religiosa. Ainda vemos o mundo pela ótica materialista e ainda valorizamos nas criaturas as suas conquistas materiais, a sua afinidade com os nossos gostos e costumes, tendo o hábito, às vezes, de desprezarmos os que são diferentes, esquecendo que o que será levado em conta, em consideração, serão as obras do bem, as obras da caridade, do amor ao próximo, do perdão, da indulgência, e não as conquistas materiais. Por isso, Emmanuel nos alerta da necessidade de mudarmos o nosso modo de ver as criaturas, observando as suas obras no bem, quer dizer, observando as suas obras que praticam no bem, e não a sua condição social, a sua crença, a sua religião, os seus costumes, porque aquele irmão que desprezamos, ele terá mais consideração aos olhos do Pai Celeste, porque ele pratica a obra do bem. Então, este irmão que pratica a obra do bem, ele terá mais consideração e estima pelo Pai Celestial, do que aquele que, com as nossas interpretações errôneas, consideramos os melhores. E, no final das contas, o que realmente importa e será levado em consideração no mundo espiritual, serão as obras no bem, as obras do amor, da caridade e do perdão. que possamos, meus amigos, refletir sobre esta linda passagem de Emmanuel, nos ensinando novamente a conduta que devemos seguir. Até breve. Legenda Adriana Zanotto